Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Como teu filho que aquela cruz me amou, só me amou Hoje minha oração que vença meu irmão Pra viver a manifestação da tua glória e teu perdão Hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos Mas pelo teu amor que me alcançou Imenso amor que me salvou Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor Como teu irmão, teu filho naquela cruz Que me amou e só me amou Hoje minha oração é que abençoe meu irmão Pra viver a manifestação da tua glória e teu perdão Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos Mas pelo teu amor que me alcançou Imenso amor que me salvou E me escutas quando eu clamo Tu me ouve quando eu chamo Sou teu filho e tu és meu amor Bem sei que me amas como eu sou Mesmo sendo pecador Ouve minha oração Eu sei que me escutas quando eu chamo Tu me ouves quando eu clamo Sou teu filho e tu és meu amor Bem sei que me amas como eu sou Mesmo sendo pecador Ouve minha oração La, 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 la